Um dia antes de oficializar a pré-campanha reeleição, o presidente Jair Bolsonaro passeou de moto por cidades próximas à Brasília. Durante o passeio, Jair Bolsonaro parou para conversar com apoiadores e crianças numa quadra de futebol em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, tomou café numa padaria e tirou fotos. Nesta sexta, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei defendendo que os policiais acusados de cometer excessos no exercício da função não sejam presos antes do fim das investigações. O policial que agir em legítima defesa também não seria preso em flagrante. Os agentes condenados ficariam em áreas isoladas de outros presos nas cadeias. Devemos trabalhar e buscar o entendimento entre os poderes para que no futuro, espero que não demore muito, o policial ao cumprir sua missão vá para casa repousar, reencontrar-se com a sua família e no dia seguinte receber uma medalha e não a visita de um oficial de justiça. O pacote prevê ainda o aumento do período que o condenado terá que cumprir a pena em regime fechado antes que possa progredir para o semiaberto. Outra proposta quer que o preso indenize as vítimas. No primeiro ano do governo Bolsonaro, parlamentares aprovaram mudanças na legislação penal. No entanto, a parte que tratava de abrandar as penas para policiais acusados de excessos não avançou e recebeu críticas de deputados e senadores. Agora, a reapresentação da proposta provoca críticas de especialistas em segurança pública. O que o governo quer, o governo se esforça com muita ênfase é tolerar a violência policial. Essa é a mensagem que ele passa, que ele passa para a cidadania, que ele passa para as forças policiais. Isso não traz nenhuma sensação de segurança à comunidade e à sociedade.